Fala pessoal, beleza gente? Estou chegando aí, estou de volta mais uma vez, já chegando muito bem, mandando aquele abração fortíssimo para você que está sempre prestigiando os meus vídeos no canal Caminho Certo. Fique à vontade, tá? Eu sou o Pedro e esse aqui é mais um sobrado super fofo para o terreno de 5x20, gente. Olha só o charme do sobrado, gente. Para você que está querendo construir, se basear, quem sabe esse modelo vai te ajudar aí e muito na hora de construir. Olha só, que bacana ficou isso aí. Nós temos espaço para ver ele na frente, portão social, sacada ali na frente, que é um quarto de frente, tá? Que é uma suíte, ou melhor dizendo, esse janelão bacana aqui do lado, do outro lado ali por dentro nós temos a escada, deixa eu abrir aqui para a gente ver ele por dentro, gente. Olha, sem muita frescura por dentro, tá? A escada nesse canto em dois lances. Aqui é uma super sala, aqui nesse meio sala de jantar, interligada ali com a cozinha, que ficou muito fofa essa cozinha. Um banheirinho bem pequeno aqui, tá joia? Aqui, um lavabo aqui. Aqui um corredor na lateral, seria um corredor de aproximadamente 1 metro, 1 metro e 20, que seria lavanderia, espaço para serviço nessa área. Quintal no fundo, tá? De sobra. Do lado da cozinha aqui, ó, espaço gourmet, tá joia? Que você pode utilizar. Aqui nós temos os dormitórios em cima, olha, o corredor desse stand, fora a fora. Que quem está aqui em cima tem acesso a essa varanda do fundo, tá joia? Que é essa varanda ali, ó. Olha lá. E aqui, nesse quarto do fundo, eu coloquei também uma porta, né? É opcional, pode ser colocada uma janela bacana aqui, tá? Então, e eu tenho também um quarto menor aqui nesse meio, nesse sobrado. E aqui um banheiro social e uma suíte super grande. Essa suíte seria aproximadamente de 3,5, gente. De 3,5 por 1,20, 1,30. Mas super grande mesmo. Dá até para colocar uma banheira ali dentro, é cachorro. E aqui eu tenho, além dessa circulação aqui, tá? Aqui é uma área de ventilação. Eu tenho o banheiro social aqui e o corredor por dentro. Com o corredor de 1 metro, tá? Olha lá que joia. De fora a fora. Tá bom? E aqui na frente eu tenho o quarto de casal, olha. O quarto de casal também grande. O quarto de casal tem 4. Se nós estamos falando de terreno de 5 metros, então eu tenho 1 metro de corredor e 4 metros aqui, ó. Para o quarto. 4 por 4,5, gente. Olha que joia. E esse quarto no meio, que seria um quarto de... 3 por 3,5, 2,80 por 3,5, tá? Eu não tenho as medidas desse projeto, tá? Joia, mas dá para entender certinho aí, ó. Quem vai construir, tá? Porque o modelo ficou show de bola do Sobradinho, gente. Olha. Espaço no fundo, tá? Deixa eu fechar ele aqui. Olha a fachada de frente, gente. Olha que bacana aí, olha. Deixa eu trazer uma câmera para a gente ver por dentro ali se realmente ele ficou legal. Aqui nós estamos na fachada da frente, onde nós temos ali o portão e o portão social de garagem. Olha que bacana isso aí, ó. E aqui nós vamos, eu te convido a vir comigo para a gente dar uma olhada aí dentro. Terreno de 5 metros, gente. Olha só. Ah, um outro detalhe. Eu estava olhando aqui os comentários e uma pessoa fez a seguinte pergunta. Esse janelão aqui, ó. Aonde é que compraria ele? Tem alguma loja que vende, gente? Esses tipos de janelas são feitas sob medida. Você vai encontrar na vidraçaria, tá? Quem mexe com esquadria de alumínio, tá? Fechamento de varanda, janelas, essas coisas aí. Então, ele vai vir na sua casa e vai medir esse vão aqui, essa abertura, tá? E vai fazer uma janela aí ao seu gosto, tá? Você vai apresentar para ele o modelo que você quer e ele vai fazer essa janela, fazer essa montagem aí, tá? Tanto ela como as portas e as demais janelas, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Aqui seria uma sala. Olha que show, gente. Só para ter uma noção, eu botei algumas mobílias assim, ó, para você ver ali, ó. Para dar uma ideia, aqui é escada em dois lances, podendo ser feito um jardim embaixo ali também. Olha que joia essa janela. E ali, a cozinha. Cozinha de 3 metros e meio, aproximadamente, de largura, gente. Olha, aqui é um lavabo. Ali uma porta para entrar para a lavanderia ali, que a lavanderia é aberta, lateral também, tá? Então, às vezes, você não quer rodear por lá, você passa por aqui. Também é opcional. Eu coloquei uma porta e duas folhas aqui para o fundo aqui, onde seria um espaço gourmetto aqui, ó. Aproveitando embaixo dessa laje aqui, ó. E para quem quer colocar uma piscina, pode ser colocado aqui nesse fundo. Provavelmente, eu venho a trazer esse modelo com a piscina aqui no fundo, tudo bacaninha, churrasqueira, tudo prontinho. Para você também dar aquela analisada aí, se realmente vai ficar show de bola, tá? Essa seria a parte de baixo, com sala e copa e cozinha. Terreno de 5 por 20, espaço na frente para veículo. De aproximadamente, quase uns 6 metros aqui, ó, entre o muro e a porta de vidro ali, tá? Para ter bastante espaço. Aqui é a fachada de frente, olha que joia. Ficou muito da hora mesmo aí o modelinho, tá? E com certeza vai ajudar você e muito aí na hora de construir. Beleza? Vamos ver os quartos ali em cima. Aqui nós estamos em outra posição, olha. E é uma sacada na frente aqui, que é desse quarto aqui, ó. Também porta de correr de duas folhas, tá? Essa sacada aqui, nós temos acima de 3 metros, né, de largura, a sacada. Porque nós temos a escada ali, que seria de 1,80 metros aproximadamente de sacada. Ou de vão da escada. Então, seria o quarto casal aqui, gente, olha. E aí você pensa que 5 metros de largura não dá para fazer nada. Dá assim, olha que sobrado fofo, que sobrado bonito aqui, ó. Banheiro super grande, tá, jóia? Um banheirão da hora e pode, se fazer um projeto legalzinho mesmo, pode dividir e fazer um pequeno close aqui ainda. Tá? Aqui é um corredor de fora a fora. Tá? Nós temos aqui a escada. Vamos dar uma olhada aqui, olha que jóia que ficou isso aí, ó. Show de bola, gente. Olha, muito maneiro mesmo. E nós vamos, vamos passar direto aqui, vamos lá no fundo, para a gente fazer um vídeo de 10 minutos. Eu estou nos 7 minutos ainda. E aí a gente chega aqui, ó, na varanda dos fundos, ó. Tá? Agora imagine se você tem um terreno maior e joga uma piscina aqui embaixo, aqui no fundo, olha. Então você pode se inspirar nesse modelo, tá? Porque o modelo ficou bem da hora mesmo. Aqui nós temos mais um quarto e o banheiro. Ali nós temos o banheiro. Aqui um quarto menor aqui, ó. Nem tanto, tamanho padrão. A ventilação dele vem do lado. Sendo que aqui, gente, ó, é uma laje, tá? Que você pode também deixar a abertura bem alta. Mais alta um pouco aqui. Esse alpedre aqui, para a ventilação vir, deixar fechado em cima. E utilizar como uma varanda lateral aqui também, tá? Você pode também abrir a laje em cima, fechar esse muro mais alto mesmo. Deixar bem em cima, no nível da janela aqui. Abrir a laje em cima e deixar aqui totalmente livre, ó. Uma área livre aí, vindo de cima. Tá joia? Então vamos lá. Finalizando aqui o vídeo. Mandando aquele abração para você que me acompanhou até aqui. Que assistiu o vídeo até no final. Porque é preciso mesmo você entender o projeto. Olha que joia aqui na frente, gente. E aí eu vou parar aqui nessa janela bonita aqui, ó. Que chama muita atenção no sobrado. Fica muito da hora mesmo esse janelão. Deixa eu posicionar aqui certinho, tá? Para você ir lá nos comentários, correr lá nos comentários e falar lá o que achou do projeto. O que você achou que deveria mudar aí no projeto. Tá beleza? Um abraço e até lá. Tchau. Tchau.